Olá pessoal, bem-vindos a mais um Arte Culinária por Tenta Pereira. E hoje eu trouxe essas duas gracinhas pra vocês e hoje eu vou ensinar a fazer um lindo encosto de porta, certo? Olha que bonitinho, eles são feitos com garrafa de amaciante, então se vocês tem umas garrafas de amaciante que todo mundo usa praticamente, né? E depois vai jogar fora, gente, dá pra utilizar e fazer esses lindos encostos de porta. Olha que bonitinho que fica, uma graça, né? Bom, se vocês querem aprender como fazer, continue assistindo esse vídeo e vem comigo! Bom, vamos precisar dos seguintes materiais. Vamos precisar de uma garrafa de amaciante. Gente, a gente vai trabalhar a cor do EVA conforme a cor da garrafa de amaciante, tá bom? Então vamos precisar de uma cor de garrafa de amaciante. Vamos precisar dos moldens. Gente, esses moldens já se encontram lá no meu blog. Eu vou deixar disponível lá pra vocês, tá bom? Vamos precisar de uma tesoura, de uma caneta permanente, de uma outra caneta pra tapação dos moldens. Vamos precisar de EVA. Aqui eu tô usando o EVA na cor vermelha, na cor preta, na cor branca, na cor cinza e na cor amarela, certo? E vamos precisar também de um pedaço de tecido, tá vendo? Só pra tá fazendo um lenço assim, sabe? Penduradinho no nosso gatinho. E vamos precisar também da cola quente. Bom, vamos começar? Bom, pessoal, eu começo fazendo o seguinte. Eu vou pegar aqui a cor amarela, porque a nossa garrafa de amaciante é amarela, tá bom? Então eu vou pegar aqui e vou colocar o formato do rostinho. Desse jeito aqui. E vou colocar a orelhinha aqui já também. Tá vendo? Desse jeito aqui, ó. Aí eu vou pegar e vou traçar tudinho aqui, passar o nosso moldem pro nosso EVA. Então eu faço assim, ó. Tá vendo? Então, gente, eu vou pegar os outros moldes. Tá vendo aqui, ó. E vou trabalhar com ele, passar todos eles, os moldes, pros nossos EVAs, tá bom? Aqui assim, ó. Então, ó, vocês vão trabalhando a cor, né? No caso, isso aqui, ó, e esse daqui, tá vendo? Que é a parte aqui, ó, da bochechinha do nosso gato. Tá vendo? E esse aqui vai em cima dessa parte aqui da orelhinha. No meio aqui. Tá bom? Então eu vou passar todos os moldes aqui pro nosso EVA. Tá vendo? Então você vai fazer tudinho isso aqui, ó. Vai pegar a linguinha, vai pôr aqui, que é a cor vermelha, né? Vai pegar as duas bolinhas do olho, vai circular também, né? E também o narizinho, vai ser da cor preta. E aqui, que vai ser o olhinho do nosso gato. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou passar todos os moldes aqui pro EVA, certo? E já vou cortar pra já tá facilitando, tá bom? Bom, pessoal, depois de passados todos os moldes, você vai recortar todas as peças, certo? Recorta todas as peças, pra depois a gente tá montando. Bom, pessoal, olha, já cortei todos os moldes, ficou assim. Isso aqui, gente, ó, elas são umas tirinhas que vai ser os bigodinhos do nosso gato, tá bom? Então vocês fazem tirinhas assim, ó, não muito grossa e nem muito fina, tá vendo? Desse jeito aqui, ó. Vocês vão fazer seis tirinhas, tá bom? Isso aqui nem precisa ter molde, porque é muito fácil fazer, tá bom? Então agora, iremos montar o nosso gato. Bom, vamos lá? Bom, eu vou pegar aqui e vou começar a montar o rostinho do nosso gato, tá bom? Então eu vou pegar, colar aqui, ó, bem aqui, ó. A orelhinha, a parte da orelhinha, assim, ó. Orelhinha, a parte da orelhinha, assim, ó. Orelhinha, a parte da orelhinha. Orelhinha, a parte da orelhinha, assim, ó. Já colamos toda a parte do nosso gatinho, tá vendo? Agora, pessoal, a gente vai dar um detalhe aqui com a nossa caneta, com a nossa caneta permanente, tá bom? Vamos dar um detalhe aqui, assim, ó, só pra ficar mais bonitinho, tá bom? Ó, você pega aqui e faz umas risquinhas, ó. Assim, ó, assim, ó, tá vendo? Aí agora faz umas pintinhas, assim, ó. Super fácil, gente. É muito gostoso fazer esse gatinho. Acho muito legal, fica bem bonitinho. Tá vendo? Só pra dar um detalhe mesmo, pra ficar bem bonitinho. Bom, pessoal, vocês vão pegar a sua garrafa de emaciante e vai encher ela. Vocês podem encher com terra, com areia, com pedra, ou até mesmo com água. Vai depender de vocês, tá bom? Então eu vou encher a minha aqui, eu vou encher a minha mesmo com água, tá bom? Mas primeiro eu vou medir aqui o tamanho que vai ser o lenço do nosso gatinho, tá vendo? Ou o nosso cachecol, né? Aí eu vou medir o tamanho que eu quero deixar. Olha, eu vou medir o tamanho. Tipo assim, eu quero muito comprido. Assim, e vou cortar. Aqui. E vou cortar aqui, ó. É super fácil, gente. Não tem segredo, não. Tá bom? Ó, ficou assim, ó. Aí eu vou colar aqui, ó. Vou dar um nó e colar aqui. Mas primeiro eu vou encher aqui a minha garrafa. Bom, pessoal, eu já enchi aqui a minha garrafa, certo? Então eu vou pegar o pedaço do lenço, né? Do nosso tecido aqui e vou tá dando um nó. E vamos tá colocando a cola quente. Passar um pouco da cola quente aqui pra segurar assim, ó. Vou pegar o rostinho do nosso gatinho e vou colar assim, ó. Tá vendo? De viradinho assim, ó. Meio de lado. Tá bom? Pra ficar bem bonitinho. Ó, desse jeito aqui, ó. E vou pegar e colar aqui atrás. E esse é o resultado final. Olha que gracinha que ficou nossos gatinhos. Os nossos encostos de porta. Olha que gracinha. Espero que vocês tenham gostado. Então, meus amores, viu como que é fácil fazer? Então, se vocês gostou desse vídeo, por favor, curte aí pra ajudar a gente na divulgação. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E é isso, pessoal. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho